Oi minhas amigas, hoje eu vou fazer salame doce, só que é diferente, ele vai ser com amendoim. Vamos para os ingredientes. Um pacote de bolacha assim, da batinha, qualquer amendoim, qualquer outra bolacha, aí a gente usa dois pacotes desse aqui e 10 colheres de, pode ser a chocolate ou o Nescau. Aqui tem 400 gramas de amendoim. O amendoim, eu tirei a pele, mas não precisa, é só torrar ele, 6 minutos no micro-ondas, aí dá uma, pode moer o liquidificador e não precisa nem peneirar. Ó, até aqui, vou colocar. Eu também não, eu tirei a pele porque eu não lembrei que era para fazer isso aqui. Ah, tu não falou do leite condensado. Ah tá, e uma lata de leite condensado. Agora, a gente amassa bem a bolacha assim. Aqui tá escurando o banteiga. Se quiser, pode até colocar no liquidificador, e depois dá uma batida aqui também, não é? Não. Essa pessoa aqui. Ele come aquele processador também, né? Ó, vou colocar aqui dentro. Mais outro. Tem um neto que faz um tempão também, Perino, eu, Gabriel, né? Pede sempre, ou, e eu, não sei lá, não comecei a fecha, né? Ele até desistiu de pedir. Ele até desistiu de pedir. Agora, 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 vou colocar, eu acho que isso aqui é nesse carro. É que eu peguei ali, nesse carro. Agora, agora, eu vou colocar o leite. aqui, e isso aqui, e isso? A ver, isso aqui é esse carro, eu faço, e isso aqui, e isso aqui, eu faço a ver, eu faço, e isso aqui, eu faço. O que é que eu vou fazer é que eu vou fazer. Você lembra uma vez que eu cheguei aqui Que eu tinha feito Aí eu te mostrei pra ti Prova, Diana, não merecia salame doce Deu assim um arrepio correndo Não queria provar, né? Não lembro, só lembro que eu achei uma delícia Pois é, e depois tu provou e gostou, né? Mas na hora que eu falei salame doce Acho que foi mesmo É, tu levou até o... Ah, vou ver que fica essa mãe Obrigada a secar as duas É muito bom Delícia essa aqui Melhor do que o chocolate É, né? O amendoim tem todo um... É Um sabor especial, né? Não parece um negócio vermelho ali no meio Era atual É... 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 É bom demais Não será o mais? Ó, eu vou fazer primeiro nesse saquinho aqui, ó E depois eu faço de outro jeito Ai, era bom no saquinho mais largo, né? Mas... Aham... É muito estreitinho, né, Diana? Não Nem dá, Diana Olha aqui, ó Vê se eu vou fazer... Olha como é que bota aí? Se eu terminar a outra hora? Como é que coloca aí dentro? Não, porque... Ó, eu não vou nem enrolar tudo agora Porque eu mandei comprar esse saquinho aqui Que a gente compra Saquinho aqui Saquinho de chup-chup Aqueles dias Como é o outro nome, né? É sacolã em algumas cidades É Aí foi muito fininho, ó Muito pequenininho Então tecei mais larguinho Ó Ficou muito... Aí então a pessoa também pode pegar um plástico, ó Aqui, tá vendo? Ó Enrolar assim também, ó Ó Ó Um saco plástico também E também enrolar assim ele, ó Deixar enroladinho também Quem não, né? Ó Ó Pode ir fazendo assim, ó Ó Enrolar depois na hora A gente tira o plástico de... E diz onde ele vai? Vai no frizz Aí coloca no frizz Depois a gente corta tudo E pega assim Mas eu vou fazer outro mais Que fique certo Esse aqui não ficou... Ficou muito fininho Ficou feio Eu pensei que aquele saquinho ali Era mais, ó Pode fazer também, né? Cortar um saco E fazer assim Fazer bem grande O jeito que a pessoa quer, ó Aí depois ele fica Fica bem durinho no frizz Ó Esse ali ficou muito fininho, ó Agora eu... Vou ler outra coisa aqui Pode pegar um saquinho assim, ó Bota ele lá dentro E depois vai modelando assim, ó Mais fácil ainda Tá vendo, né? Uhum, ó Aí leva no congelador Pra depois cortar Uma delícia Ficou muito gostoso Se achar que fica muito duro Também fica meio durinho Pode colocar um pouquinho Pode colocar um pouquinho de leite Se quiser Pra molhecer mais um pouquinho Ó, Diana Ficou certinho? Não precisa nem, né? Coloquei tudo aqui no saco Aí vou moldando assim, ó Já que eu não tinha... Aquele saquinho era muito pequenininho Já dei o jeito E também até gostei dessa ideia Melhor, né? É, ó Vai amassando assim, ó Tá vendo, ó Bem melhor do que colocar naquele saquinho Até foi bom no saquinho Se é pequenininho E pôr no congelador Fora que fica um delícia Muito gostoso Se aqui Ó, o salame doce ficou pronto, ó Esse aqui só consta Uns cinco minutos no congelador Agora levar pro congelador Que ele fica bem melhor pra cortar, ó Se vocês gostaram Deixa um joinha Um beijo dava antes Um beijo dava antes